Numa distribuição Imagem Filmes 1-0-1 Bravo Lima Responda Câmbio 1-0-1 Bravo Lima Não pode ficar aí parado no meio da pista Responda Câmbio Aqui fala Buck Kendall tentando contato 1-0-1 Bravo Lima Tem de sair daí agora e não daqui a pouco Por que os loucos só voam a nole? Tá bem, se não quer sair, eu mesmo vou tirá-lo daí A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, amigo, tire esse avião da pista Mortinhos Ei, ei, espere, espere É E aí Amém. Você está aí, amigo. Minha nossa. O que aconteceu aqui dentro? Meu Deus! Me ajude! Meu Deus! Me ajude! Voo Noturno Versão Brasileira Estúdio Gábia, São Paulo Ele está dizendo que os alienígenas examinaram seu voto, mas chegou a haver abdução. Vai, digita isso logo. Sei que você não está com vontade, mas acaba com seu sofrimento logo. Ah, eu entendi. Eu vou cuidar disso, tá bom? Me dá isso aqui. Oh! Me devolve isso. Coloquei o bebê Diablo no congelador para o Richard Giss. Onde está a foto? Onde está a foto? A foto do bebê morto. Eu já avisei a Libby, nunca mexa no meu material. Não, grite comigo, eu não mexi no seu material. Foi o Morrison que vetou a foto do bebê morto. Se não gostou de alguma coisa, vá discutir com ele. Deixe-me explicar o que é o jornal Inside View, Sr. Rita Blair. É um microscópio. O microscópio cultural. Que revela o inconsciente coletivo do povo americano. O que fazemos aqui no Inside View, Katherine, é identificar e definir o arquétipo cultural da mente americana. Agora, lê para mim os temas em que quero você trabalhando. Abdução, histórias bizarras com bichos e ataques contra deficiência. Só se tiver perversão, alguma coisa sexualmente interessante. Esposas espancadas. Funções fisiológicas estranhas. Cirurgias de seio que dar errado. Isso é sempre bom. E também celebridades viciadas, pervertidas, morrendo ou mortas. E as que voltam do mundo dos mortos. Pessoas possuídas pelo demônio. Olha aqui, Morrison. Se você é um frouxo, não quer dizer que eu também precise ser. Bom dia, Richard. Tem noção do que eu fiz para conseguir aquelas fotos? Tem ideia de como aquelas gavetas são geladas? Katherine, esse indivíduo emocionalmente instável é Richard Dees, nosso repórter sênior. Katherine Blair. Oi. Prazer em conhecê-lo. Por acaso, ele já começou com o papo do inconsciente coletivo? Katherine, vamos terminar nossa conversa depois. É claro, sem problema. Obrigada, Sr. Morrison, por tudo. Não vou decepcioná-lo. Bem-vinda ao Inside View, Katherine. Obrigada. Foi um prazer conhecê-lo. O que houve com as fotos? Adoramos as fotos, mas daqui pra frente, como procedimento padrão, só vamos mostrar vítimas com mais de dois anos de idade. Sente-se, preciso mostrar uma coisa. Com licença, Sr. Morrison, esqueci minha bolsa. Obrigada. E o que achou de Katherine? É mais um J.B. Osser. Ela não tem experiência, mas é esperta. Tem boa intuição e uma bunda linda. Contou a ela como apareceu essa vaga para a repórter? Claro que não. Quero contratá-la, não afugentá-la. Ela não precisa saber nada sobre Dottie. Olha, sua próxima reportagem. Mas eu estou trabalhando na história de Nina Briggs. Ela já está pesando 30 quilos e não vai durar muito. Mas quem vai querer se importar com a história da cantora Country Conwides? Essa história é muito fraca pra você. Isto aqui tem muito mais a ver com seu estilo. Vai ser um grande furo, Richard. Muita gente vai querer ler isso. Não tem nada aqui. Um homem. Não. Um cara que se acha mais do que um homem. Pousem em aeroportos pequenos no meio da noite. Mata o coitado que estiver por perto e retira todo o sangue do corpo. Depois voa em direção à próxima vítima. E diz se chamar Dwight Renfield. Espere. Dwight é o primeiro nome de um ator chamado Dwight Frye. Que fez o papel de Renfield, o maluco que comia insetos, na versão para o cinema de Drácula de 1931. Qual é, Richard? Você não tem uma história? O cara gosta de cinema. E daí? Vampiros aparecem aos montes aí na porta do jornal. Além disso, vão prendê-lo na próxima vez em que atacar. É, como sabe disso? Já sabem a marca e o prefixo do avião. Se você fosse assaltar bancos, sairia sempre com o mesmo carro, com a mesma placa? Não é bem assim. Olha, vê se desenterra aquele seu brevê de piloto. Ninguém sabe lidar com caipiras como você lida. Obrigado. Você precisa dessa reportagem, Richard. Seu trabalho vai deixando a desejar. Você não emplaca uma primeira página há meses. E essa história tem potencial para a primeira página. Isso não passa de desperdício de papel. E do meu tempo. Eu vou publicar essa história de qualquer jeito, Richard. Com você ou sem você. Por que não dá para a Jimmy? Isso é algo bem suculento para ela fincar os dentinhos. Idiota. E aí Amém. Deixando a vezéssá. Droga. Olá, Sr. Dees. Oi. Eu sou Catherine Blair. Nos conhecemos no escritório do Sr. Morrison. Lembra-se de mim? Eu lembro de você, Jimmy. Jimmy? Jimmy Olsen. Posso me sentar? Tenho escolha? Não. Eu tive um primeiro dia muito emocionante. Já vou fazer minha primeira reportagem. É sobre um piloto psicopata que pensa ser um vampiro. Pode acreditar. Eu sei. Eu rejeitei essa. Por que você está me seguindo, Jimmy? Duvido que tenha me seguido só para jogar com graça fora. Não segui você. Eu só estava... Mas não importa. Você está aqui agora. O que é que quer? Está bem. Então eu gostaria que você descrevesse os bastidores do Inside View. Quem mais para saber se não é o melhor repórter do jornal? Talvez possa compartilhar sua filosofia comigo. Minha filosofia? Seu segredo. Para ficar por cima há tanto tempo. Eu adoraria ouvi-lo. Se aqui tem uma filosofia. Ah... Também. É melhor você anotar. Não acredite no que publica. E não publique aquilo em que crê. O que falei? Parece demais? Não. É que eu estava esperando... Alguma coisa... A mais de alguém que se acha assim tão... Tão o quê? Bem... Um repórter de verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que é que você sabe sobre ser um repórter de verdade? Mas que droga! Bem, me desculpe. Não quis ofendê-lo. Vamos começar de novo. Espera. Eu já ouvi sua história várias vezes, querida. Você vem de Lockport, ou Rockport, ou Richport, ou de Udine, no Oregon, ou de outro buraco, não é? Tempo estudar na Cologne, na Yale. Mas só conseguiu... chegar a ele na State, não é? Depois fez estágio no... Examen, ou no Patriot, ou... mais aonde, ajude-me. Foi no Harold. É, isso mesmo. Lá cobriu coisas como competições culinárias e reuniões de ex-alunos. Mas se cansou disso. Então veio para nós para algo mais emocionante. E também pelo dinheiro. E corrija se estiver errado. Onde está querendo chegar, Sr. Diz? Você já esteve aqui, Jimmy. Os rostos podem mudar, mas o fim da história é sempre o mesmo. Não vai durar aqui. Talvez eu sofri. Pode ser que fique. Pode ser que fique um pouco mais. E acabe como Dotty. Do que você está falando? Quer que eu fale dos bastidores do Inside View? Então eu vou falar. E não tem nada de filosófico nisso, querida. Pode acreditar. O Inside View é um retrato da insanidade. É um diário dos perturbados e dos perigosamente doentes. E falam de professores de jardim de infância que queimam alunos por pensarem que as crianças planejam sua execução. Rituais satânicos que matam só pelo prazer de pensar em mim. Depois de falar com essas pessoas insanas todos os dias... As histórias começam a afetar você. Elas entram em você como um câncer. E logo... Começa a achar que elas fazem sentido. Isso aconteceu com Don Wash. Menina determinada como você, mas que começou a acreditar no inacreditado. Um ano depois de ser contratada. Estava morto. Foi achada na banheira com um saco plástico na cabeça. Adeus, Dory. Olá, Tim. Se o assassino fosse que ela era... Desculpe, incomodada. Tudo bem. Achei que pudéssemos ser amigos, mas... Está legal. Acho que me enganei. Jimmy. Eu quero que entenda. Eu não tenho amigos. Tenho uma câmera, um avião e minhas histórias. E é só o que desejo. É só do que preciso. Se quer um amigo, compre um cachorro. Não, não, não. Três, não, não há mais para ver. Tá? Eu não tenho uma câmera, não há... Se inscreva no canal. 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 E aí Como vai, parceiro? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O senhor, eu responde, Fale, Isso não é... E aí, 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 E vou dizer uma coisa, logo de cara, o sujeito já me pareceu esquisito, estranho mesmo. Ele usava uma grande capa, sim, uma capa grande. Era um tipo esquisito. Estava totalmente vestido de preto, quando andava a capa erguia e ele parecia um morcego. Eu voltei no dia seguinte, cedo, e fui então conversar com o Claire, antes dele ir para casa, como eu sempre fazia. Bom dia! Claire! Tinha algo errado. Claire estava diferente. Naquele dia não era o mesmo. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele veio de Derry. Sujeito legal. Diferente. Disse que vai partir hoje à noite. Disse que passaria aqui pra se despedir. E passou o mesmo, só pode ter sido ele. Voltou e arrancou a garganta do meu amigo e largou ali, mortinho da senhora. Tchau, tchau. Não me lembro de Clare ter mencionado táxi nenhum. Eu não me lembro. Limousine? Não mencionou nada e teria mencionado a mim. Verificar serviço de táxi e limousine. Uma coisa a mais. Pode não ser nada. E também pode ser, não? Mas... Me chamou a atenção. Pode falar. Vi uma coisa estranha embaixo do avião. Estranha mesmo? Era o quê? Era o quê? Um monte de terra embaixo do compartimento de bagagem. Uma sujeira. Como se algo tivesse morrido ali. Vai atrás dele, não vai? Rapaz? Pois tenha cuidado. Esse sujeito que matou o Clare... Não é humano. Muito obrigado pelas informações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 que matam. Crocodilo devora homem bem na minha frente. Richard Diz. O senhor é muito generoso. Só quando é necessário. O homem que pegou Buck devia ser muito forte. Deve ter chegado por trás. Não vejo outra possibilidade. Por que dizes? Buck pesava uns 120 quilos. Era um bom cristão. Que Deus o abençoe. Mas se você o irritasse, ele fazia você se arrepender. E fazia mesmo. Chegou na hora. Eu já ia retalhá-lo. Vem. Droga de cola. Espero que isso não aconteça no velório. Era o que queria ver? Então. É isso. Eu já ia retalhá-lo. Eu já ia retalhá-lo. Eu já ia retalhá-lo. Tchau, tchau. Ele continuava a lavar aquele avião. E eu disse, eu vi o aviador noturno chegando. Eu vi o aviador noturno. Aviador noturno. Aviador noturno. É isso aí. Onde está você, Richard? Alderton, Nova York. Onde morreu o Buck Kendall? É. Tenho as fotos da segunda vítima do aviador noturno. São bons closes do morto. Já confirmei a idade e identidade. Então vamos chamá-lo de aviador noturno. Gostei. Rainfield não é um assassino comum. Como assim? Havia dois buracos no pescoço de Kendall. Como em filmes de vampiro. Eram duas perfurações de grande porte. Ou ele tem dentes de urso. Ou enfiou um prego de estrada de ferro no pescoço dele. Isso é demais. Nosso público de supermercado vai adorar esse cara. Tomara que ele mate mais gente. Mande-me um fax. Envie fotos. Vamos começar logo com isso. Calma, Morrison. Não está pronto. A coisa vai aumentar. Vai piorar. Eu posso sentir. Então mande o que tiver. Você sabe que prometemos para a edição da semana que vem essa história chocante. Vamos lá. Mas que droga. Não vai estar pronta para a semana que vem, entendeu? Mando a história. Quando achar que está pronta. Enquanto isso... Larga do meu pé. Vou para Duffrey amanhã. Ligo assim que tiver alguma coisa. Tchau. Idiota. Trabalhando até tarde? O prazo está curto, chefe. E a história dos cães sensitivos está difícil de sair. A história do piloto vampiro. Nós o chamamos de aviador noturno agora. O aviador noturno. Lamento, Sr. Morrison. Não deu para abrir mão. Não peço que faça isso. Mas vou lhe dizer uma coisa. Não vai encontrar as respostas nessa caixa eletrônica e sim lá fora. Quer a história de volta, Catherine? O senhor sabe que sim. Então colhe aquela passagem de avião. O Diz não manda nesse jornal. Eu mando. Traga o aviador noturno e matéria é sua. Mas ouça uma coisa. Se quer derrotar Diz, tem de jogar como ele. Tá bom. O Diz não manda nesse jornal. É, Timor, só de fora. É, Timor, só de fora. É, Timor, só de fora. Mandei você circular, amigo. Tire as mãos de cima de mim. Eu sou da imprensa. Tente não atrapalhar. Tire as mãos de cima de mim. 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 Tire as mãos de mim. Tire as mãos de cima de mim. Tire as mãos de mim. Tire as mãos de cima 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 de mim. O que é isso, Dwight? O que é isso? Seu amigo na ponta do balcão mandou. Engraçado. Ele estava ali há um segundo atrás. Pague agora. Como é que ele era? Não dá pra dizer. Parecia fantasiado para o hallouz. O que ele disse? Ele só mandou a bebida. Pra onde ele foi? Não sei. Não sei. Não deve ter barulho de casa. Não deve ter barulho. Não sei. O que foi? Vai se danar, Dwight! Eu não vou parar! Vai se danar! O que é que você está fazendo aqui, hein? Retomando minha história. Foi Morrison quem mandou? Isso não tem nada a ver. Morrison está sacaneando você. Ainda não deu pra perceber. Não acredito em você. Eu não ligo a mínima pra isso. Por que não volta pra casa antes que eu me irrite? Eu não preciso de nenhuma vagabunda na minha pauta. Não preciso de sua pauta, diz. Eu tenho a minha. É mesmo? Tenho todos os relatórios do departamento da polícia de Cumberland. Consegui informações importantes com a força aérea em Washington. E tenho as fotos de todas as três autópsias. Como eu já disse, vim retomar minha história. Não. Está brincando de pega-pega. O que vai fazer agora? Tenho umas ideias. Onde vai? Espera. Estamos conversando. Jimmy. Por que não paramos com essa concorrência boba? Eu vou dizer a verdade. Estou sem nada. E você também. Certo? Mas Dwight se vê aqui e acabou de partir. Ele está no ar e vai ter que posar cedo ou tarde. Ele já teve muita sorte em três ocasiões. Quantas vezes acha que isso vai acontecer? Até essa história estourar e nós o perdermos de vista? É. O que quer dizer? Quero dizer o seguinte. Nós precisamos achar esse cara logo ou estamos ferrados. Duas pessoas podem conseguir isso mais depressa do que uma. É. É o seguinte. É a melhor oferta que já recebeu. Se trabalhar comigo, no caso... devido à reportagem. É. Mas quanta generosidade. Você ri. É. É o melhor que pode fazer. Porque se resolver trabalhar sozinha vai com certeza perder a reportagem. Para mim. Então, o que diz? É. É. Eu quero que verifique para mim. 101 Bravo Lima. Por favor. Estou tentando localizar um avião. Ah, muito obrigado. Poderia me ajudar? Avise se encontrar. Obrigada. Até amanhã. É. Eu já sei que tem uma droga de alerta em todos os aeroportos do país. O que eu perguntei é se viu a droga do avião. Está bem, eu aguardo. Não, não vou esperar. Eu vou pegar agora. O nome é Dwight Renfield. Isso mesmo. Renfield. Dwight. Renfield. Dwight Renfield, você é surdo. Cretino! Troca! Alguma coisa? Não. E você? Nada. E essa aqui? Ele não vai pausar em Wimington. É grande demais. Controle de Will. Bill fala. Olá, Bill. Aqui fala Mert Morrison, da Força Aérea. Eu preciso de ajuda. Claro, Sr. Morrison. Sempre que possível, ajudamos o FAA. O que posso fazer? Estamos ligando para Campos de Pouso à procura de um avião que acreditamos estar envolvido em atividades ilegais. O modelo é o Cessna Skymaster 337. Temos muitos desses aqui. Bem, esse é um Skymaster preto 337, tem a cauda vermelha e o prefixo é 101 Bravo Lima. Viu esse avião? Bill, você viu esse avião? Bill? Não. Ele estava mentindo. É, estava. E agora? Nós vamos para Wimington. É hora de pegar esse maluco. Eu volto em um minuto. Eu vou levar prazer. Meu, quem vai levar por aqui? Por favor? Eu vou levar para움을 ter someura. Vamos. Vamos. Amém. Diz? Foi fácil demais. Diz, o que está fazendo? Diz! Diz, abre essa porta! Diz! Abre essa porta! Diz, você enlouqueceu! Diz! Diz! Obrigado pela ajuda, Jimmy. Eu não vou dividir a assinatura da matéria. E não vou dividir o aviador noturno também. Ele é todo meu. Abra essa porta agora! Diz! Droga! Foi você quem disse, Diz. Essas histórias afetam. Nós e elas nos invadem como um câncer. Não foi contra isso que você me alertou? Não foi isso que aconteceu com o Tony Walsh? Desculpe, Jimmy. Você também. Nos vemos na primeira página. Diz! 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 Olhe aqui, querido. Não vou deixar que você escargue. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Duarte, você está aí? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL FOTOGRAFIA 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eu acho que não é mesmo como evitar isso. Você vem me procurando a vida toda. Nos hospitais, nos cemitérios, nos rostos dos mortos. Sua existência se resume a uma busca por mim. Muito bem, aqui estou, meu amigo. Não sou tudo o que você procurava. Não sou tudo o que você esperava. Não sou tudo o que você espera. Acredite em mim, Richard. Eu o invejo. Você sempre quis saber como é o inferno, não é? Agora, você vai saber. Não sou tudo o que você espera. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Que maluco. Quem será esse cara? O nome dele é Richard Dease. O tal de aviador noturno. Desculpe, diz. Você perdi. O tal de aviador noturno. 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 O tal de aviador noturno.